Joinville viveu ontem uma noite de um espetáculo bem importante, recebendo aí a turnê internacional do Coral dos Meninos Cantores da Suíça. Uma noite, um repertório que emocionou o público e lembrou todos nós sobre as tradições dos imigrantes que chegaram aqui em Joinville, lá no início da colonização. Foi uma noite especial marcada por um repertório abrangente e que surpreendeu o público. A apresentação do Coral Suíço percorreu desde a música sacra até a profana, com obras renascentistas à capela, aos grandes oratórios românticos, além de músicas folclóricas e populares. O Coral de Meninos Cantores de Basel é formado por 80 integrantes, com idades entre 6 a 26 anos. Apesar da pouca idade, a experiência nos palcos e a potência vocal são grandes. O grupo preencheu os espaços do Teatro Harmonia Lira, com uma jornada musical cheia de estilos e temas, além de ter proporcionado uma reflexão espiritual por meio da música. O Coral Suíço é um dos mais renomados da atualidade e tem uma trajetória marcada por vários títulos pelo mundo. Em 2023, os rapazes foram premiados em países como Suécia, Suíça e Alemanha. O concerto faz parte da turnê sul-americana do grupo, que também tem apresentações confirmadas no Uruguai e na Argentina. Segundo o coreógrafo, apresentar no Brasil é especial. O programa é chamado Cores do Mundo. Nós queremos mostrar os diferentes estilos musicais, tais como Bach, Schutz, música moderna e música popular. Na Europa, o público é mais silencioso. As pessoas estão acostumadas aos concertos de música clássica. Eles sentam e ouvem. Aqui as pessoas são muito mais emotivas. Elas mostram as suas emoções. Eles vão com a música e nós realmente adoramos isso. O Luiz, de 13 anos, é um dos integrantes do coral. O garoto da Alemanha conta que a turnê está sendo marcante para a sua carreira, já que essa é a primeira vez dele se apresentando na América do Sul. É um privilégio, porque eu nunca havia estado em outro continente. É um privilégio, porque eu nunca havia estado em outro continente. E é algo que ficará para sempre na minha memória. Música é algo verdadeiramente especial, que me encanta. Não consigo dizer o porquê. Mas fui cantar no coro por causa disso. É algo fascinante. Durante a passagem do grupo suíço, os jovens foram convidados a se hospedar na casa de participantes do coral Arte Maior, ligado ao Instituto. É o caso do Paulo, que está acolhendo dois cantores. Conhecer gente diferente, outros países. E a faixa etária também é uma faixa etária de meninos, porque eles têm umas ideias legais, diferentes. Para mim, tem sido uma experiência boa. Treinar a língua, o inglês que estava meio enferrujado, muito bom. Esse entusiasmo também é compartilhado por toda a turma do Instituto Arte Maior. Afinal, para eles também está sendo uma troca de experiências. E que no fim, quem ganha é a cidade de Joinville. É um coral que tem 97 anos. É a estrutura que traz isso. Então, você imagina quanta criança, quantos jovens já passaram por lá. É uma estrutura bem diferenciada do que a gente propõe aqui no Brasil. Então, é importante para a população, principalmente para os alunos de música, vivenciar esse momento. Joinville já é a cidade da dança, cidade das flores. Agora, trazendo esse circuito de corais também, com o festival, trazendo um coral suíço para cá, é muito bacana. Que momento importante, né? Para a cultura de Joinville receber uma apresentação dessa turnê internacional e também para lembrar da história da nossa cidade. Muita gente não lembra, mas na barca Colom havia mais suíços, né? Que chegaram aqui para ajudar a construir a colônia Dona Francisca, uma relação com a Suíça que vai seguir pelos tempos. Parabéns a todos envolvidos nessa linda apresentação.